Salve rapaziada da Hora Esportiva, eu sou o Bruno e hoje eu tô aqui com o Vini e tá começando o Top 5 do fim de semana. Aqui a gente vai trazer 5 curiosidades que acontecem durante o final de semana nos esportes brasileiros. É Bruno, e vamos começar pela primeira curiosidade que a produção separou pra gente. Você sabia que teve time que ganhou sem dar um chute no gol? Eu fiquei sabendo, foi o Cruzeiro, o nosso grande Rafinha do São Paulo, acabou cometendo um gol contra e o Cruzeiro não deu uma finalização no gol, né Vini? Pô Bruno, e você vê aí, os números estão na tela, 14 chutes do São Paulo e 0 do Cruzeiro. Que fase tá o cabuloso, hein? Ganhou sem chutar no gol. É aquela famosa meia vitória, né? Qualquer jeito tá valendo a vitória aí. É, o que importa é o famoso 3 pontos, né Bruno? Então Bruno, esse foi o Top 5, fala pra gente o Top 4 aí que tem uma curiosidade boa também, né? O Top 4, Vini, é treinador da Série A chutando o balde. É o Zago, depois de uma derrota por 5x1 pro Grêmio, uma derrota do Curitiba, o Zago chutou o balde, falou que se o Curitiba não contratar o time vai cair. É Bruno, e o Curitiba tem 4 pontos no Campeonato Brasileiro, enfrenta o Goiás na próxima rodada, então a situação do Curitiba tá bem difícil. E você, se fosse técnico, você também chutaria o balde ou você era mais conservador? Ah Vini, se meu time fosse ruim, igual do Curitiba, eu chutava o balde e falava na cara dos jogadores que com esse elenco a gente caía. Tá certo, então vamos ver esse vídeo aí Bruno, esse trechinho do Zago pra gente. Sem alma, a gente sempre procura falar, mas não tem como o treinador entrar no campo, fazer gol, não tem como o treinador entrar no campo e acertar as coisas, então não tem como fazer. Se não chega alguma coisa pra qualificar o elenco, vai pra Série B rapidinho. Eu fiquei envergonhado praticamente de tudo que nós fizemos no segundo tempo, dos erros que nós cometemos, né? Foram erros que você não comete nem no infantil e nem no juvenil. Pô Bruno, eu não assisti o jogo, mas a coisa foi feia, então eu pôs do lado do Curitiba, hein? Vini, eu assisti um pouco do jogo, até porque eu fiz uma postinha nesse jogo, então eu tava acompanhando a parte que eu acompanhei, o Curitiba tava até bem, só que no segundo tempo deslanchou e agora depois dessa declaração aí, se o Curitiba não for pra frente, realmente agora vai despencar de vez. Então você concorda 100% com o Zago? Concordo, o treinador não é mágico pra fazer mágica com o elenco ruim, então tem que qualificar se quiser escapar do rebaixamento. Então você, torcedor do Coxa que tá assistindo, deixa no comentário aí pra ver se é o Zago mesmo que tem razão, ou o Zago também tem parcela de culpa, viu Bruno? Eu acho que também tem um pouco de parcela, o time do Curitiba pode ser ruim, como você falou, porém o treinador falou do jeito ali que ele não joga e tal, mas o treinador tem uma parcela de culpa também. Ele pode ter uma parcela de culpa e dessa forma que você tá pensando, jogador, você pode pensar também e querer derrubar agora de vez ele, né? A situação já tá complicada, mas é isso aí, rapaziada. Esse aí foi o top 4. E Vini, qual que é o top 3 agora? O top 3, Bruno, foi do Bento, goleiro do Atlético Paranaense, que ganhou do meu Corinthians por 1x0 lá na baixada. Ele fez um tweet aí, se a produção puder colocar na tela. O Bento colocou assim, Bruno, galera que gosta de F1, abre aspas, não dá corrida, pega leve na próxima vez. Ainda bem que não veio muito chute no primeiro tempo ali. Ô Bruno, você que é mais escolado, tal, de Osasco, o que é esse F1? Explica pra gente. Ah, esse F1 é... Que não é a corrida. Não, não é a corrida, é aquela famosa verdinha da alegria, né? Que o pessoal usa muito em estádio pra poder assistir o jogo. Uma vibe mais leve, né? E eu acho que a rapaziada ali da Arena da Baixada, que fica atrás do gol, deve consumir muito esse tipo de planta, né? E fica muito próxima à Arena da Baixada do campo. Então, pode ter atrapalhado um pouco ali o Bento, se fosse algum chute no gol. E que fase tá o meu Corinthians, viu? O Bento marolado, do jeito que ele falou aí. Meio de tabela, o Corinthians não conseguiu fazer um gol no Bento, Bruno. O Bento relaxadão e o Corinhão não fez um gol. Que fase, hein, Roberto, Roger Guedes e companhia? O Bento de barola. É isso aí, Vini, esse foi o top 3, né? Isso, top 3. No top 2 tem o que de curiosidade pra gente? Tem o Flamengo jogando com o Pet de campeão brasileiro de 2022. sendo que o campeão foi o Palmeiras. Ô, Bruno, quiseram roubar o brasileiro de 87 do esporte. Será que vão tentar roubar esse brasileiro de 2022 do Palmeiras também? Aí, ó, o Pulgar tá na tela com o Pet de campeão 2022. Contra o Seu Santos, o Flamengo que ganhou, né, Bruno, de 3 a 2. O Pulgar, inclusive, fez gol. E tá com esse Pet inédito. Você acha que aí é culpa de quem? É da rouparia, né? Mas eu não entendi até agora o que o Flamengo tentou fazer ali. Qual foi o Pet que tentaram colocar no lugar que acabou saindo isso daí de campeão brasileiro. Que não tem nada a ver. Eu tava vendo o jogo ali, como você falou, foi um jogo contra o Santos. Eu tava meio tenso, não percebi. Eu fiquei só em dúvida que no intervalo o Cebolinha foi dar uma entrevista e ele tava usando uma jaqueta. Aí não é meio... não é comum isso. Aí depois que eu entrei no Twitter eu fui ver o pessoal comentando. E tô até agora sem entender o que eles fizeram. E eu também não tinha percebido, Bruno. Eu vi no Twitter. Passou batido na minha visão também. Só que é algo que um time grande como o Flamengo que não pode, né, Bruno? É incomum. Eu mesmo nunca vi. Eu acho que nunca aconteceu isso no time brasileiro. E outra? Se fosse uma camisa antiga... Não, mas é a camisa da atual temporada. Então foi uma coisa assim que não tem explicação. É, Bruno. Esse foi o top 2, né, das curiosidades. E o top 1, Bruno, tem uma curiosidade que é bonita e linda, viu? O torcedor do Vasco, o Guilherme, criança, estava em coma 16 dias. 14, 16, 16, foi entubado. Isso. Ele tem uma doença rara, né, e tava tratando a pneumonia também nesse hospital. E o Gabriel Peck, jogador do Vasco, foi visitá-lo lá. E é coisa que, tipo assim, acho que foi domingo ou sábado que ele foi visitar. E foi o melhor vídeo que já vimos no sábado. Então vamos assistir, então, o vídeo? É, vamos ver. Vamos falar aí, torcedor do Vasco, beleza? Aqui é o Guilherme. Maravilha, a escalação dos jogadores. Primeiro aqui, ó, Léo Jardim. Começando com o Léo Jardim. Aqui na capital da esquerda, Lucas Piton. Na capital da direita, Puma Rodrigues. E o outro, Léo. E o outro, Miranda. E o outro que tá na frente, Matheus Carvalho. E o outro, Jair. E o outro, Marlon Gomes. E o outro, na frente, pra meter um monte de gol. Entre Marcos Rayan e meu amigo Gabriel Peck. Êêêêêêêê! Bonitinho né Bruno Ali ele falou, e meu amigo Gabriel Peck Que atitude do Gabriel Peck né Bruno Atitude bonita, esse vídeo já é de hoje Do Guilherme comentando a possível escalação Do Vasco pro jogo de hoje E muito bonita a atitude Do Gabriel, e que esse vídeo Sirva de inspiração pros atletas Do Vasco aí, pra que tire o Vasco Dessa situação complicada, o Vasco Só tem apenas 6 pontos no campeonato Então que esse vídeo do Guilherme Sirva de exemplo Que o Vasco possa voltar a vencer hoje Vocês jogadores do Vasco Que viu esse vídeo e não se motivarem Mais pelo torcedor em geral Mas mais pelo Guilherme Vocês estão de brincadeira né Então tem que começar a vencer no campeonato brasileiro Pro Vasco sair também daquela zona De degola, porque tá complicado Viu Bruno, a situação do Vasco E também tá punido Bruno, igual o seu Santos Sem torcida né O Vasco hoje joga sem torcida em São Januário São Januário não, o jogo vai ser Vai ser no estádio da Portuguesa Vai ser da Portuguesa Então Bruno, esse foi o top 5 curiosidades aí Do mundo da bola Que toda segunda é um quadro novo Do Hora Esportiva E vai ter aí eu, você E o Rodrigo também Reagindo aí As 5 curiosidades do mundo da bola Então é isso aí rapaziada Se vocês gostaram Deixa aqui nos comentários Deixa o like E segue o Hora Esportiva Em todas as redes sociais E semana que vem a gente tá de volta Com mais um top 5 Do final de semana Valeu